Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal. Você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Eu vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu, fala galera, estamos começando aqui o nosso sétimo dia, estamos com a banca de 350, a nossa meta é chegar aqui no décimo terceiro dia, se você não está entendendo muito bem essa excelência dos dias, dá uma olhada nos vídeos, os outros vídeos estão na descrição, assiste todos que você vai entender direitinho, fechou? Então, a ideia é fazer R$9,00, fechou? Então, vou começar a operar aqui, e assim que eu bater os R$9,00, eu paro para voltar aqui e mostrar para vocês para a gente continuar essa nossa jornada, fechou? Então, até daqui a pouco. Bom, galera, voltamos à nossa programação normal, graças a Deus. Chegamos aqui no 359, maravilha mostrar aqui para vocês, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a... Aumentar a tela, fechou? 359, estamos no décimo terceiro dia, a luta continua, valeu, até mais!